Primeiro sabendo que é uma nova etapa da competição, são fases decisivas, onde sem dúvida nenhuma as equipes vão estar mais ajustadas, todas tiveram a possibilidade de treinar um pouquinho mais nesse período de 10 dias. Nós começamos a competição praticamente com jogos simultâneos, com arte dormido, com viagens, não dando condição nenhuma praticamente de fazer treinos para organizar a equipe. E com esse tempo deu para buscar melhorar o padrão, trabalhar em cima das fases dos jogos, enfim, com certeza vamos entrar mais forte nessa fase. Eu espero, espero, acho que a própria campanha do Caeté mostra o nível que se encontra, muito bem treinado, uma equipe muito bem organizada, tem um modelo praticamente bem definido durante a competição toda, uma equipe bem equilibrada em seus setores. Esse é o momento que a força mental se torna decisiva, nós temos que fazer valer a força da camisa do Leão, temos que entrar com muita determinação, com muita coragem e acima de tudo acreditar naquilo que foi trabalhado. Eu acho que tem algumas situações que a gente conseguiu, já na primeira fase, mostrar, em alguns jogos não conseguiu desenvolver, também porque o adversário marcou muito, é evidente que procuramos ensaiar mais, tivemos tempo para ensaiar mais, temos que ter a competência agora de transportar para dentro do campo, e isso é personalizando a equipe, é fazendo eles acreditar que nós temos condições de chegar àquele nosso objetivo final. Nos conhecemos, trocamos ideias, viajamos juntos em algumas situações, e a gente sabe a forma como o adversário atua. Então agora é um momento que, passado oito jogos, as equipes se conhecem muito. Então qualquer detalhe sempre é muito importante, entrar muito concentrado em jogos que realmente, bola parada, um reativo bem feito, uma triangulação bem organizada, sempre faz uma diferença muito grande, e acima de tudo, é o que eu falo, o acreditar. Isso, esses jogos decisivos se tornam fundamentais. Uma equipe bem equilibrada, mantendo uma forte organização ofensiva, melhorando a força ofensiva, mantendo a nossa organização defensiva, que foi a melhor defesa do campeonato, uma equipe que joga mais compacta, é evidente, trabalhamos isso, e acima de tudo, se imponha perante um adversário de muita qualidade, porque mostrou na fase classificatória, fez 13 pontos, que é uma grande equipe. É a manutenção da nossa fase defensiva, sempre trabalhando muito as coberturas, subindo bem a linha, compactando junto com a segunda linha de meio, para tornar a equipe ainda compacta. Os ensaios ofensivos, trabalhando em cima dos lados, sempre com muita intensidade, melhorando também essa regularidade que a gente precisa, porque o equilíbrio de uma equipe que jogue um tempo maior, domine o adversário um tempo maior e traduzem efetividade, através das finalizações, trabalhando muito nessa questão, para a gente ter aquilo que é importante nesse momento, que são os resultados.